Olá povo abençoado de Deus, vim aqui mostrar uma comprinha maravilhosa pra vocês, uma comprinha bastante interessante Então é um difusor minha gente, ele é um difusor aromático ultrassônico, então ele é assim, ele vem nessa caixinha aqui E é super interessante, não sei se vocês conhecem, vou falar um pouco sobre esse produto É uma aquisição bem legal pra casa de vocês, na verdade não foi uma compra minha, foi uma compra da minha tia E aí eu achei muito interessante que mostrar aqui pra vocês, porque é uma aquisição que eu quero fazer futuramente Então já vai deixando o like aí, se inscreve, não sai do vídeo, vem assistir esse vídeo aqui que tá muito legal É uma compra bastante interessante, eu comprei no Mercado Livre, eu não, minha tia comprou no Mercado Livre Aí ela colocou no meu endereço, então foi entregue aqui em casa, em casa não, não foi onde eu trabalho Porque onde eu trabalho chega bem mais rápido, eles entregam aqui, eu tenho que ir nos correios E lá não, onde eu trabalho eles realmente entregam lá, eu não preciso estar aí olhando direto nos correios Então eu fui, chego lá no meu trabalho, aí ela me autorizou aqui a abrir pra mostrar pra vocês Então assim, é bastante interessante esse difusor aromático Então assim, aqui é a caixa dele, abrindo aqui está o produto Aí veio com esse papelãozinho aqui em cima do produto E aqui tá ele, deixa eu pegar aqui direitinho Pra que eu não... Ó Ele é assim, gente Eu confesso, quando vi ele pessoalmente gostei mais, sabe? Ele é tipo... ele também pode ser usado por um uso decorativo, né? Pela embalagem dele, né? Pelo formato Então assim, vou tirar aqui o plástico pra vocês verem Ó E é muito interessante, ó Vê? Ele é assim Aqui é a tampinha dele, tá vendo? Ó Aqui Ele veio com um copo medidor Também incluso E aqui é... ele é assim, tá vendo? Por dentro Vou mostrar o que veio nele primeiramente Veio o quê? Veio uma essência Que precisa de uma essência pra esse produto Tá bom, minha gente? E vem até um... Papelzinho aqui escrito Que você recebeu de presente uma amostra de óleo essencial 100% pura Né? Óleo 100% puro De laranja Ele é bom para insônia, agitação, estresse E coloque algumas gotas em seu divisor E tem uma ótima noite de sono Então ele vai ajudar ainda a você a melhorar a sua noite de sono Além de melhorar a sua noite de sono Ele vai aromatizar a sua casa, né? Então assim, pra quem tem animal Você sabe que é muito importante também ter aí Um aroma assim na sua casa A gente sempre espirra bom ar, né? A gente na nossa casa e tal Então assim, ele já é uma aquisição boa também para isso Além de ajudar a nossa noite de sono Ainda vai deixar o seu ambiente mais cheiroso Aromático Então assim, ainda ganhou uma amostra 100% de óleo essencial de laranja Você sabe que tem várias essências Tem laranja, acho que também tem de limão Tem vários tipos de essências, vários tipos de cheiro Então veio aqui de brinde a de laranja Aí além da essência de laranja Tá aqui Ó, veio nesse brindinho aqui Eu já abri E é bem cheiroso É bem forte o cheiro Então assim, tem que botar algumas gotinhas na água Para poder não ficar tão forte o cheiro Depende do jeito que você vai querer na sua casa Se é um cheiro mais forte, mais leve E também, minha gente Veio incluso o carregadorzinho, né? A fonte Para você ligar na tomada Aí veio assim também, tá vendo? Esse aqui é branco Vem preto às vezes E aqui tá para colocar nele, tá bom? O cabozinho E o plug da tomada E aqui embaixo O lugar de você colocar a tomada Tá vendo? Que é o lugar E é isso Aí aqui na caixa Tá dizendo aqui Os passapassos que você tem que seguir Ele é Você tem que levantar a tampa Insira o cabo de alimentação Que é do carregador Essa parte aqui, ó Da alimentação Adicione a água E o óleo essencial Tá vendo? Aqui E depois pressione o botão Para ligar Certo? Aqui tá os botões dele Nessa parte de baixo aqui De ligar e desligar Né? E eu vou mostrar para vocês Como ele vai ficar na casa de vocês Tá? Pera aí Vai muito interessante de ver Bom, minha gente Aqui tá ele Tá certo? Aí Cadê? Aqui está os botões dele De ligar e desligar Tá certo? E ele fica de 3 No máximo 6 horas Para ficar funcionando Então você pode escolher De 3 a 6 horas Ele ligado Vai depender também Da quantidade de água Que você vai colocar Então, mas a gente Vou testar aqui com vocês Aqui já tá a água Eu vou colocar pouca água mesmo Mas o máximo até 400ml Então Você pode colocar 2 Potinho desse Esse potinho tem 120ml Tá bom? Até 120ml Tem aqui escrito no potinho Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas é 120ml Tá bom? Aí eu vou colocar só esse mesmo Que é para eu testar aqui com vocês Aí eu vou colocar Aqui a água Nesse recipiente Esqueci de mostrar para vocês também Que vem o controlezinho dele Tá bom? Um minuto Que você coloca aqui Desligar e ligar E isso Com contador de minutos Aqui é a LED dele Enfim Aqui tem as funções do controlezinho Que eu esqueci de mostrar para vocês Que também que vem E também vem o Negocinho para você explicar As instruções Aqui vem as instruções Para você saber como ligar E como cuidar do produto Depois de desligar Limpar Então Tá aqui todos O manual de instrução Aqui Tá bom? Aí eu coloquei a água aqui Aqui você encaixa embaixo Como eu disse para vocês Encaixei O carregador Da tomada Aí agora você vai acrescentar A essência A essência tem que ser 100% pura Tá dizendo na instrução E também você vai ver Quantas gotas Você vai colocar Vou colocar pouca Porque eu não vou Deixar por muito tempo Eita Como é que tira aqui gente? Esse daqui ele não vem como Aquele espingadorzinho Então você tem que colocar assim mesmo Já liguei aqui minha gente Já liguei não Já coloquei a essência Aí agora a gente vai tampar O produto dele é feito de plástico Apesar que ele tem esse tom de madeira Mas é feito de plástico Mas é um material bastante resistente Você tampa aqui E é também muito bonito Porque dá para usar para uso decorativo Aí aqui Eu vou ligar ele Vou ligar ele na tomada Ó Fez um barulhinho Não sei se vocês escutaram Aí aqui É a luz de LED Não sei se vocês vão conseguir ver Aí você pode mudar A cor dela Eu acho Deixa eu ver se tem como Mudando Muda Essa aqui foi para verde E vai mudando a cor Azul Azul Aqui você escolhe Se você quer deixar a luz ligada Acho que quando está com visita Você quer dar um azinho Para a visita Que ele pode ser usado Para uso decorativo Você liga Mas você pode deixar desligado também Aí aqui Ficou roxinho E aqui você vai ligar Eu vou ligar aqui para vocês Tá bom minha gente? Ó Tá ligado Não sei se vocês viram Vai sair uma fumacinha Tá saindo uma fumacinha Ó Não sei se vocês estão conseguindo perceber Tá bom? E ele está ligado Então vai deixar seu ar mais cheiroso Para mais relaxante Então é bastante interessante Minha gente Esse produto Aí aqui está ligado Está com a luzinha ligada Se você quiser ligar E pode ficar de 3 a 6 horas ligadas Tá bom? Aqui está o controle Quando eu quiser desligar Eu posso desligar Olha o cheiro Fica um cheiro de laranja Porque essa é de laranja Fica um cheiro assim Na casa de laranja Então fica Um aroma na casa Então é bastante interessante Minha gente E o vapor vai saindo Tá certo? Então você tem que deixar No máximo 6 horas Aí ligado Aí diz aqui Esse gera um vapor perfumado Sutil Calmante Relaxante Para fornecer aromaterapia E umidade no ar Então ele vai relaxar E vai deixar sua casa cheirosa também Então é bastante interessante Esse produto Minha gente E eu esqueci de falar O valor dele Né minha gente? 142 reais Ele ficou E 26 centavos Ele estava por 129 Se eu não me engano Ficou 142 reais E 26 centavos Porque foi Não sei se foi Por causa da divisão do cartão Então uma subidinha E também Eu comprei ele no dia 13 E chegou no dia 15 Então Chegou no sábado E chegou na terça Foi bem rápido Foi entrega full Então assim Chegou bem rápido Quando é entrega full Vocês sabem Que é mais rápido A entrega Então foi entrega bem rápida O preço dele também Foi muito bom Porque eu já pesquisei Aqui os vídeos no YouTube E no mercado livre Não sei se foi comprado No mercado livre Mas algumas pessoas Dizeram que isso Foi uns 200 reais Esse produto Então ele estava Por 142 Então o valor dele Está muito bom Não é um valor caro Para um produto Que entrega um aroma Na sua casa Na sua casa cheirosa Vai permitir você Ter uma noite tranquila E ainda Um uso decorativo Então ele é bem bonito Ele é bonito Para deixar na sua sala Então achei bastante interessante E é uma coisa assim Bonita de deixar na sua sala No seu quarto Então é um produto Bastante legal Minha gente Então fica aí A diquinha para vocês Se você quer Essa casa perfumada Cheirosa Tem uma noite tranquila também Porque ele faz Tem uma noite relaxante Ele também tem essa função Você compra aí Um difusor aromático Ultrassônico Que você vai gostar Bastante desse produto Então vou deixar o link Aqui dele Do vendedor Que eu comprei Porque veio tudo certinho Veio com controle Veio com carregador Veio com essência de brinde Então vou deixar aqui O link para vocês Se vocês quiserem Fazer essa aquisição Na casa de vocês Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho E obrigado por ter ficado Até o final desse vídeo E espero que vocês tenham gostado Dessa comprinha Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau 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 Tchau